Fala galera e no Internacional, atenção, atenção, torcedor colorado, porque neste conteúdo nós vamos esmiuçar tudo, absolutamente tudo sobre as finanças do clube. Isso foi tratado num encontro que tivemos aí entre o Conselho de Gestão do Internacional com os jornalistas no CT Parque Gigante. Os detalhes todos a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, a Rádio Guaíbe esteve representada neste encontro hoje à tarde no CT Parque Gigante pelo repórter Paulo Nunes. E o PN, ele me passou aqui todos os dados que foram aí repassados pelo Conselho de Gestão do Internacional e agora, em um resumo aqui, você, torcedor do Internacional, terá acesso a todos os detalhes das finanças do clube. Bom, o planejamento de caixa, mesmo com todas as dificuldades financeiras apresentadas e também os gastos com a enchente, o Inter garante que terá os salários e os direitos de imagem em dia e isso será mantido desta forma. Isso é uma palavra do presidente Alessandro Barcelos. O objetivo é buscar uma vaga na Libertadores da América em 2025. E os dados do Inter são os seguintes, são muitos dados técnicos, tá? Então eu peço a compreensão dos torcedores do Internacional que estiverem acompanhando aqui este conteúdo. Até 2018, o endividamento do clube iria na média de 400 mil e agora, no ano 2019-2020, chegou a R$ 597 mil. A dívida do Inter em 2021 saiu de R$ 620 milhões, 2022 saiu de R$ 657 milhões e 2023 para R$ 693 milhões. Esta dívida, segundo o Inter, é balizada na taxa Selic, que a taxa Selic eleva a dívida de 13%. E essa dívida de R$ 693 milhões é a nona maior dívida dos maiores clubes do país. É uma situação, segundo o Inter, que tem solução e esse levantamento foi feito pela revista Exame. O Inter teve aí uma valorização de 80% do seu elenco em relação a 2023. O prejuízo da enchente, que é claro que isso não estava nos planos, isso chegou a R$ 90 milhões. Tanto é que o Inter teve que refazer, teve que, melhor, reconstruir o CT Parque Gigante. R$ 33 milhões em premiações foram perdidos. Este valor está dentro dos R$ 90 milhões. R$ 25 milhões em perda de incremento de novos sócios. A ideia agora, para angariar novas receitas, é R$ 200 milhões com as debêntures e até outros dados aqui que são importantes, são R$ 175 milhões em dívidas pagas em 2023. Sendo que, desses R$ 175 milhões, R$ 109 milhões foi com a primeira parcela da dívida, na verdade, do valor da Liga Forte União. São muitos os números, eu acabei me perdendo rapidamente aqui, mas faço esta correção. Esse R$ 109 milhões de reais da primeira parcela do dinheiro da Liga Forte União, isso foi utilizado para pagar esta dívida. A folha salarial reduzida na última janela foi de R$ 700 mil por mês. O contrato com o Banrisul, ele acaba no final de 2024. E neste encontro, o modelo da SAF, com a maioria sendo do clube, se ele é possível, é até para seguir o exemplo do Fortaleza. Segundo o Inter, esse novo modelo de investimento foram estudados por modelos de fora do país e modelos de investimentos que são aplicados no Brasil para entender quais esses modelos que poderiam se aplicar no clube. Mas após a enchente, um assunto que está parado, a ideia é levar ao conselho, quando a consultoria detalhar os dados para levar à gestão. Só que este assunto ainda não andou. O Inter garante que não recebeu nenhuma sondagem para se tornar SAF. Cinco consultorias foram procuradas em março e abril para a ideia de novas receitas. E a venda de atletas corresponde a 27% da receita do clube. A televisão é a maior fonte de receita do internacional. E a dívida, detalhada, R$ 150 milhões em bancos, R$ 350 milhões de tributárias e R$ 190 milhões de outros gastos que compõem o departamento de futebol, agentes e fornecedores. Então, foi um vídeo mais longo e eu tentei aqui, de uma forma bastante didática, resumir tudo sobre as finanças do internacional. E aqui, com o auxílio e o apoio do Paulo Nunes, repórter, grande PN da Rádio Guaíba. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos. E aqui, com o auxílio e o apoio do internacional.